E a lavada da juventude, Renato tá sendo cobrado, mas ele cravou que o Grêmio vai sair fácil dessa, não esperamos porque a cada dia tá ficando mais difícil, mas sabemos que o Grêmio tem potencial, tem um time bom, tem bons jogadores, mas é um momento bem delicado do Renato Gaúcho. E também tem a Libertadores, daqui uns dias precisa melhorar, porque esse elenco aí tá muito fraco e tá devendo no brasileiro. Créditos do vídeo ao ESPN Brasil, deixe seu joinha, o seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. A camisa do Grêmio, né? Ah, poderia ter descontado o placar ali, 2x1, a coisa ter equilibrado? Poderia. Então os problemas ofensivos estão se mostrando, o Grêmio tá com atividade pra balançar as redes, mas é um time que tá muito vulnerável, tá exposto. Conseguiu fazer 2x0 no Palmeiras, toma um empate, toma dois gols e quase toma uma virada. 3x0 pra mim na goleada, é o chamado placar clássico. Mas é um problema que vem desde o ano passado e o Renato tá sendo muito cobrado por isso, né? O Renato tá, talvez, nos piores momentos, se não o pior momento dele, à frente do clube do qual ele é o maior ídolo. E a desculpa que ele sempre tava usando, ah, eu usei aqui, né? Tem dois jogos a menos, calma, calma. O Grêmio, sem o Renato, caiu mais recentemente. Todo mundo falava, o Grêmio não tem time pra cair. Calma, tem muita rodada, não sei o quê. E o Grêmio não sai dali de baixo. O Grêmio é um time de libertadores, tá nas oitavas, né? Daqui a pouco vai ter um confronto contra o Fluminense, que também tá na zona do rebaixamento. Que duelo, né? Só que não dá mais pra brincar, né? Usando um termo que o Renato já usou nos anos 90, é com o Campeonato Brasileiro. Não, ele falou isso nos anos 2000, né? Ele, nos anos 90, ele disse que se caísse, ele ia sair pelado. Aí o time caiu, depois não caiu. Fluminense. E até hoje não aconteceu nada disso. Que bom. 3x0, então, gols do Gilberto, do João Lucas e do Eric Farias. O Juventude mostrando força. Friozinho gostoso. 9 graus, 8 graus. O Renato tava todo encapuzado lá. Mas, que vitória do Juventude importante. E o Grêmio, é o que a gente começou falando no início aqui do programa, né? Grêmio, daqui a pouco a derrota do Fluminense. E Corinthians, 3 gigantes na zona do rebaixamento. O Grêmio segue lá, mas tem uma cara diferente um pouco por ter jogos a menos. Eu acho que por ter jogos a menos, eu acho que desses 3, né? Entre esses 3 que a gente tá falando, Grêmio, Fluminense e Corinthians, é o que no campo e bola tem uma perspectiva maior de sair. Não é que está jogando muito, mas eu acho que com quem já apresentou, ele tem uma perspectiva maior. O Renato tá sendo muito cobrado também pra esse revezamento no gol, né? Ele vai de Rafael Cabral, no lugar do Marquezinho hoje, pra partida. Tá sendo muito cobrado por isso. O Grêmio muito permissivo. O Juventude finaliza, se não me engano, 14 vezes. Mais da metade de dentro da área do Grêmio. Então, cedeu muito espaço pro Juventude chegar e atacar. O Marquezinho andou dando depoimentos que não gostava desse revezamento, né? E aí o Renato falou que já estava planejado dele não jogar. Não foi por causa da briga dele, da discussão com o Reinaldo no último jogo. Bom, o fato é que o Rafael tomou 3 gols e o Grêmio não venceu ainda como visitante neste campeonato brasileiro. Foi um empate e foram cinco derrotas, incluindo estes 3x0 do Juventude sobre o Grêmio. Vamos ouvir Renato Portaluppi agora no Esporte Centro. Boa noite a todos. Tirar a gente sempre pode tirar um pouquinho mais, né? E nós podemos sempre dar um pouquinho mais. Quanto ao jogo, hoje nós não estivemos tão bem. Infelizmente, nós falamos no gol do Juventude. Depois a gente não se encontrou. Tivemos alguns lances bem duvidosos durante a partida. No caso do gol do Ednilson, o pente no Vila. Mas não vamos ficar aqui dando desculpas porque nós perdemos o jogo. A gente sabe que precisamos melhorar na tabela. Muita gente pode achar... Lá vem ele com o desculpas de novo, mas o Grêmio está uma vitória praticamente de sairmos dessa situação, da zona do rebaixamento. E ainda nós temos dois jogos a menos. A gente precisa falar pouco e trabalhar bastante. Continuar o trabalho. O ano passado a gente também estava numa situação dessa, no Campeonato Brasileiro, ninguém acreditava na gente. E o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Eu sei que o torcedor está bravo, sei que o torcedor está triste. Nós também estamos. O que eu posso pedir para o nosso torcedor é paciência. Porque essa fase com certeza vai passar. Ela vai passar sem dúvida alguma. E tem que passar o mais rápido possível. Com certeza que a gente vai trabalhar para a gente conseguir uma vitória já na próxima quarta-feira e procurar sair dessa situação. Quanto ao rodízio de goleiro, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu falo sempre para vocês. Eu tenho as informações que vocês não têm. Então eu vou explicar o rodízio de goleiro. Não tem mais rodízio de goleiro. O goleiro que vem jogando é o Márcio. O problema é que o Márcio, dois dias antes do jogo contra o Palmeiras, ele sentiu uma lesão muscular. Ele foi fazer o exame. E o departamento médico tinha me falado que era mais ou menos parecido com a antiga lesão dele, de uns meses, dois meses atrás, que ele ficou parado 10, 15 dias. Então eu vou explicar o rodízio de goleiro. Não tem mais rodízio de goleiro. O goleiro que vem jogando é o Márcio. O problema é que o Márcio, dois dias antes do jogo contra o Palmeiras, ele sentiu uma lesão muscular. Ele foi fazer o exame. E o departamento médico tinha me falado que era mais ou menos parecido com a antiga lesão dele, de uns meses, dois meses atrás, que ele ficou parado 10, 15 dias. Então o treinador tem que pensar em tudo. Ele jogou na quinta-feira. Eu coloquei ele para jogar, que ele poderia sentir a lesão dele. Ele falou que estava bem e ele jogou. Abriu o mito aí, Márcio. Porque o Rafael não pode jogar a Copa do Brasil. Ele simplesmente ficou fora do jogo de hoje, justamente para ele não agravar essa lesão dele. Boa noite, Renato. Tudo bem. Em alguns desses resultados, em vários desses resultados negativos, a gente viu o Grêmio jogando um bom futebol em diversos momentos da partida. E hoje, o início do Grêmio foi bom. Foi intenso, o Grêmio teve oportunidades. Mas após sofrer o gol, parece que o time não conseguia mais acertar. Existia um plano, mas ele não conseguia ser executado. O problema principal nesse momento é emocional, é mental dos jogadores? É um pouco de tudo, né? Porque ninguém gosta de ficar perdendo. Ninguém gosta de ver o clube do tamanho que é o Grêmio nessa situação. Então, é muitas vezes aquela falta de confiança no jogador. Ele erra o passe, não arrisca tanto uma jogada, não arrisca tanto o chute a gol. E essas coisas dão a mão no futebol. E essas coisas só voltam, a confiança só volta com as vitórias. É uma palavrinha só que eu falo para eles, que é curta. É vitória no futebol. A vitória da noite para o dia, tudo muda. Para a gente trabalhar, para ver se a gente consegue essa vitória na próxima quarta-feira, que é mais uma pedreira, é mais uma final que nós temos. Mas a gente só vai sair dessa situação ganhando. E a confiança total dos jogadores só vai voltar, com certeza, com a vitória. Por isso que eu falo. Trabalhar para a gente chegar e conseguir sair dessa situação com uma vitória. Tudo bem, Renato. Na medida do possível, claro. Depois de uma derrota com 3 a 0, como foi a de hoje, como é que é a conversa no vestiário? O que dá para relatar em relação à cobrança ao grupo de jogadores? Mas, além disso, tem cobrança do Renato daqui a pouco para a diretoria também, em busca de reforços? Tem cobrança da diretoria para o Renato, para algo que entendam que o Renato está deixando a desejar? Algum erro seu daqui a pouco? Como é que é essa questão de cobrança entre vocês, para que o Grêmio possa evoluir? Isso me permite, só aproveitando a questão do Martin, porque ele parou na zona mista no último jogo e disse que tinha sido uma opção sua. Ele não jogar, inclusive disse que não era... Essa novela do Martin acabou. Eu não vou te interromper. Essa novela do Martin acabou, que o Jorge Vítio fez esse problema internamente. Internamente, essa novela acabou. Acabou, acabou. Ele sabia que não iria jogar. Ele sabia. Acabou essa novela. E ele estava errado, então? Acabou essa novela, Martin. Acabou. Pode seguir, então, a tua pergunta. Então, a minha pergunta é a primeira. Como é que funcionam as cobranças nesse momento? Você para os jogadores, com a direção, direção com você? No momento que você trabalha num clube grande como o Grêmio, sempre vai haver cobranças. Do treinador para os jogadores, da diretoria para o treinador, do presidente para o treinador. Só que aqui a gente conversa, sempre troca ideias, e vê sempre o que é o melhor para o clube. Hoje, por exemplo, quando eu termino o jogo, eu me reuni com o presidente, com o executivo e com o vice-presidente. Eu fui ter uma conversa com eles e me interromperam. Não, essa conversa não vai haver. A gente vai seguir trabalhando, a gente confia no teu trabalho, a gente confia no nosso grupo. Somente nós podemos sair dessa situação e nós vamos sair. Disso, não adianta, vocês vão achar que o torcedor repetitivo, mas eu continuo falando para vocês, continuo falando principalmente para o nosso torcedor, que o Grêmio vai sair dessa situação fácil. Essa é a palavra que eu encontro. Fácil. Até porque não é nada desesperador, o Grêmio está praticamente a uma vitória, a sair da zona, o rebaixamento, e o Grêmio tem três jogos a menos. O Grêmio está classificado na Libertadores e nós estamos a 90 minutos de uma Copa do Brasil para passarmos para a próxima fase. E a gente sabe, não adianta colocar na cabeça de vocês que muitos de vocês entendem e muitos não entendem o que nós passamos nesses 40 dias. E o que nós passamos nesses 40 dias é que está colocando o Grêmio nessa situação do campeonato. Porque os últimos três jogos o Grêmio até vinha bem. Jogamos dentro de casa, o Grêmio tem feito a diferença. Infelizmente, hoje a gente perdeu o jogo para o Juventude. O Juventude foi melhor, mereceu a vitória. Ponto. Agora, na gente, a gente fica aqui reclamando, acusando, A, B ou C, porque podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Tem alguns problemas que a gente se resolve internamente, como a gente sempre resolveu. Eu agradeci a confiança do meu presidente, do meu vice, do meu executivo. Então, no momento que vocês falarem essa conversa, não vai dar sequência. Acabou a conversa aqui. A gente confia no teu trabalho, vamos continuar trabalhando para a gente sair dessa situação. E eu volto a falar para vocês o que eu falei para eles. Nós vamos sair dessa situação tranquilamente. Tranquilamente. O Grêmio vai ser... Daqui a pouco o Grêmio vai para o lugar dele. Agora, se cada jogo é aquela cobrança, que eu sei que é o trabalho de vocês, é isso e aquilo, está tudo errado, não é por aí. O importante é a gente ter a nossa consciência aqui dentro. A gente sabe que a gente precisa melhorar. A gente sabe que a gente precisa trabalhar um pouco mais. A gente vai trabalhar. Mas no futebol é assim. Você ganhou, você é bom. Você perde, você não é bom. A cada três dias tem uma decisão para a gente. E somente nós, trabalhando, que a gente pode sair dessa situação. E nós vamos sair dessa situação. Eu não tenho dúvida alguma. Agora, a cobrança faz parte do trabalho de vocês. O importante é que a gente vai continuar trabalhando aqui. E já, já, o que eu falei para vocês, já há um mês atrás, eu repito. O Grêmio vai sair dessa situação. E já, já, o Grêmio vai estar no seu lugar, no seu devido lugar no Campeonato Brasileiro. Renato. Vamos ver. Bom, o fato é que o Juventude faz uma campanha em casa espetacular, né? Sete jogos em casa, cinco vitórias e dois empates. Então, a nova vítima foi o Grêmio. O Grêmio vai enfrentar. O Grêmio tem jogado também, às vezes, em Caxia do Sul, né? Aliás, o próximo jogo ele vai ser em Caxia do Sul contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Jogo dificílimo para o Grêmio, como a gente veio falando aqui no outro bloco, né? No começo do bloco. E o Juventude vai se concentrar agora para o outro gaúcho da Série A, o Internacional. Jogos atrasados da Copa do Brasil. Então, serão dois jogos. Quarta e sábado contra o Internacional. Dois jogos para resolver quem avança aí da terceira fase para a fase seguinte da Copa do Brasil. Silas, rapidinho. É fácil assim para o Grêmio sair dessa situação que está? Você concorda com o Renato? Eu concordo, concordo. Achei bem legal a entrevista dele. É um cara que, assim, é do time, é da casa, é do clube. Já viveu isso anteriormente. O finalzinho foi bem legal. Esses 40 dias, só a gente sabe. Alguns de vocês sabem, jornalistas, e outros não, ele disse. Mas a gente viveu um momento muito delicado. Eu estava vendo a tabela aqui. O Grêmio tem 11 pontos e 12, tem vários times, dois times com 12 pontos. Até o que tem 16 pontos, se ele conseguir somar com vitória nesses jogos que ele está atrasado, ele vai lá para 13º, 14º lugar. Então, assim, eu acredito que isso vai acontecer, principalmente com a volta desses jogadores que você mesmo acabou de mencionar aí. E eu estava falando com o Bubu aqui, o Diego Costa, dia 13 de agosto, é a previsão da volta dele. Está na Espanha, então tem um mês aí para terminar de se recuperar. O Soteudo já está voltando. Então, e voltar. O Grêmio, o jogo contra o Estudiantes de La Plata, lá em La Plata, para mim, foi o jogo. Que o Renato deve mostrar toda semana para os jogadores. Esse aqui é o parâmetro que a gente precisa seguir para a gente voltar a conquistar aquilo que a gente precisa. Hoje já teve o Vila Sante, né? Que é um importante retorno também. Muito importante. Grêmio, o torcedor gremista chamou o Renato de burro no empate com o Palmeiras. Ele falou que nunca tinha ouvido isso na vida. Bom, vamos para o intervalo rapidinho. A gente já volta com o EsporteCenter. E Silas, amigo de Renato, falou que o Renato vai sair dessa. Porque o Renato é um bom técnico aí. Dando moral aí para o seu amigo. Falou que o Grêmio vai conseguir sair dessa. Estacou o Renato. E eu também acredito que o Grêmio está com um bom time. E precisa voltar para casa para vencer. Para dar uma moral para os jogadores. É isso aí. Deixe o joinha, o seu like. Se inscreva aí. Até o próximo vídeo.